Fala aí galera, estou de volta com mais Project Cars Hoje eu vou correr com o Mustang Trans-AM estilo NASCAR Que é muito rápida, anda muito, muito potente, bem leve E a pista que eu vou correr hoje é a Willow Springs E eu quero bater o meu tempo de 1.19.795 E eu estou fazendo esse vídeo em homenagem ao clube de corrida Tranca Rua Brasil Que jogam Grid Autosport E recentemente eles chegaram na posição 22 do mundo dos clubes desse jogo Então esse vídeo aqui é uma homenagem a eles Para eles continuarem correndo e subindo nos rankings do Grid Autosport E que um dia eles param de jogar Playstation 3 E todo mundo compra o Play 4 para montar o grupo Tranca Rua Brasil E jogar Project Cars com a gente Então eu vou fazer duas voltas lançadas Espero que vocês gostem das duas voltas E no final a gente fala mais um pouco E aí 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 E estou na posição 132 até agora do mundo, muito bom, foi a minha melhor posição até agora. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vai Tranca Rua!